Como estudar a língua portuguesa? Este vídeo tem como objetivo orientar, estabelecer bases para facilitar o estudante ao longo da sua caminhada nos estudos da língua portuguesa. Então, se você for um candidato ao estudo da língua portuguesa, se você for um iniciante nos estudos da língua portuguesa, este vídeo foi produzido, organizado, preparado especialmente para você. Portanto, tudo o quanto for dito neste vídeo, terá como objetivo alcançarmos essa meta. Então, sem mais nada de momento, vamos para a nossa aula. Como estudar a língua portuguesa? Geralmente, quando falamos de língua portuguesa como disciplina ou unidade curricular, seja lá como é tratada na sua escola ou no seu país, quando falamos de estudo da língua portuguesa, estudar a língua portuguesa, estamos a nos referir ao estudo disso, da gramática da língua portuguesa. Então, o que você vai aprender na sua escola, no ensino de base, no primeiro ciclo, no ensino secundário, é nada mais, nada menos que a gramática da língua portuguesa. Conforme vocês veem aí na tela, vocês podem ter uma, duas, três ou mais gramáticas em casa para vos servir de apoio ao longo dos seus estudos. Porque, geralmente, nas escolas, o professor vai estar submetido a um programa e as matérias estarão nos manuais, de forma resumida. Então, vocês podem ter as vossas gramáticas em casa e prestar atenção às explicações em cada tema que o professor, então, vai vos apresentar. Então, já sabemos que quando estamos a falar de língua portuguesa como disciplina, quando estamos a falar de língua portuguesa como unidade curricular, estamos a nos referir à gramática da língua portuguesa. Ou seja, estudar a língua portuguesa é estudar a gramática da língua portuguesa. Então, vocês vão precisar de estudar a gramática da língua portuguesa. Mas aqui nós não temos apenas esta gramática que obedece à norma portuguesa. Nós temos também gramática que obedece à norma brasileira. Isto para estudos, às vezes comparativos, para investigação. Então, vocês podem ter em casa uma, duas, três, quatro gramáticas, porque muitas vezes o que um autor vai explicar numa gramática, os exemplos que ele vai dar, o outro não vai dar. Então, é sempre bom ler diferentes tipos de gramáticas e não se limitar a uma única gramática. Pronto! Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Bem, para todo aquele que tem interesse em estudar a língua portuguesa ou aquele que é candidato ao estudo da língua portuguesa, certamente já ouviu falar sobre verbo, sinônimo, sujeito, frase, sílabas, substantivos, fonemas, sufixos, vogais. Ou seja, certamente que já ouviu falar de um ou de outro assunto que tem a ver com a língua portuguesa. Um desses que nós mencionamos aqui. Neste momento, o que você está a precisar e o que nós trouxemos neste vídeo não é um dos temas que você já deu ou novos temas para você aprofundar. Mas é organizar o conhecimento que você já adquiriu até este momento. De modo a saber como é feito o estudo da língua portuguesa. Isto é, uma preparação para que você possa receber os novos conteúdos de língua portuguesa de forma organizada. A partir deste vídeo, você vai saber como é feito o estudo da língua portuguesa. Este é o objetivo do qual nós falamos no início da aula. Estabelecer fundamentos para te facilitar ao longo da sua caminhada nos estudos da língua portuguesa. Como assim? Por exemplo, você já ouviu falar de verbo? Você já falou de sinônimo? Você já ouviu falar de sujeito, de vogal, de frase, de sufixo? Ou tantos outros temas ligados à língua portuguesa? Mas a pergunta é, quando se está a falar de sinônimo, estamos a nos referir ao quê? Quando estamos a falar de verbo, estamos a nos referir a que parte da língua portuguesa? Quando estamos a falar de sufixo, estamos a tratar de que parte da língua portuguesa? Quando estamos a falar de vogal, em que parte da língua nós estamos a estabelecer o nosso estudo? Quando estamos a falar de fonema, em que parte da língua nós encontramos o fonema? O que é que nós estamos a estudar na língua falando de fonemas? Então, é com base nessas perguntas que nós elaboramos esta aula para que você possa ter o seu conhecimento organizado, preparado para receber os próximos conhecimentos de forma organizada. Por quê? Falando sobre o estudo da língua, nós estamos a estudar a língua, certo? No caso, a língua portuguesa. A língua portuguesa, como qualquer outra língua, possui várias faces, vários lados, que são estudados, por exemplo, para que haja uma língua, para que exista a língua portuguesa, é necessário que existam falantes. Então, os falantes da língua portuguesa reproduzem ou emitem um conjunto de palavras para se comunicarem. E essas palavras que eles vão reproduzindo fazem parte da língua portuguesa, do idioma que é a língua portuguesa. E essas palavras da língua portuguesa, para serem usadas como meios de comunicação, é porque existem algumas características. As palavras da língua portuguesa, conforme estamos a dizer, possuem várias faces, características que permitem, não é? Essa comunicação. Por exemplo, as palavras que eu estou a emitir, vocês estão a ouvir. Vocês estão a ouvir é porque essas palavras possuem sons. É uma das faces da língua portuguesa. Essas palavras possuem sons. Para além de sons, as palavras possuem significados, não é? Você não somente está a me ouvir, mas está a perceber aquilo que eu estou a falar. Significa que cada palavra que eu estou a pronunciar possui significado. Por isso é que vocês estão a perceber, porque as palavras possuem significados. Para além de significados, cada uma dessas palavras possuem estrutura. Por isso é que são diferentes. E para além de cada uma dessas palavras possuírem as suas formas, nós, ao falarmos, não reproduzimos palavras isoladamente. Quer dizer, eu não estou a emitir palavras de forma isolada. Não estou a reproduzir uma palavra, depois de alguns minutos, uma palavra e acendeando. Eu estou a emitir uma sequência de palavras que está a ter sentido, não é? Cada uma tendo a sua função, isso está a fazer você perceber a mensagem completa que eu estou a transmitir. Então, a gramática, para fazer o estudo dessas todas faces da língua, dessas todas características que a língua possui, E ela vai se distribuindo, percebem? Ela vai se distribuindo em partes e cada uma dessas partes vai estudar uma das características da língua, uma das faces da língua. Por exemplo, nós temos a fonética e fonologia, nós temos a semântica, uma das partes da gramática, nós temos a morfologia, nós temos a sintaxe. Então, a gramática, para fazer o estudo das diferentes faces que a língua tem, ela vai se distribuir e vai dar tarefas a cada uma dessas partes. É como numa casa, uma mãe, não é? Pelo facto desta casa ter muitas tarefas, diferentes tarefas, então a mãe vai encarregar cada um dos seus filhos para fazer determinadas tarefas. Você, João, vai lavar a loiça, Você, Miguel, vai cuidar da arrumação da casa, Você, Antônio, vai cuidar do transporte da água para a casa. Então, é mais ou menos assim que a gramática funciona. Como a língua possui várias faces, tem um lado do significado, tem um lado do som, tem um lado da estrutura, então a gramática, para estudar a língua, ela vai se distribuir em partes. Então, nós temos aqui fonética e fonologia, que é a parte da gramática que vai se dedicar ao estudo dos sons da fala dessa língua, que é a língua portuguesa. Então, quando você ouvir falar de fonemas, ouvir falar de vogais, ouvir falar de consoantes, ouvir falar de sílabas, e toda qualquer matéria que tenha a ver com o som da língua, saiba que está dentro da fonética ou fonologia, que são as áreas ou essa área que estuda os sons da língua. Depois, nós temos a semântica, que estuda ou vai se encarregar de estudar os significados, a significação. Então, sempre que você ouvir falar de sinonimia, sinônimos, antônimos, parônimos, polissemia, etc, etc, Todo tema que tem como objetivo estudar os significados das palavras, então, nós estamos dentro da semântica. Depois, nós temos a morfologia, que estuda a formação, a estrutura e classificação das palavras. Então, a morfologia vai ser a parte da gramática que vai se encarregar de estudar a formação das palavras, como é que ela foi formada, não é? Vai estudar a estrutura interna das palavras. Quais são os elementos que fazem parte destas palavras, ou dessa palavra, não é? E como essa palavra é classificada, se é verbo, se é substantivo, se é adjetivo, como acontece a variação. Então, quando você ouvir falar de derivação, radical, verbos, substantivos, etc, está se referindo à morfologia. Quer dizer, estás no lado, estás estudando o lado da língua que tem a ver com a formação, estrutura e classificação. Nós estamos a emitir várias palavras, mas essas palavras que nós estamos a emitir, o que elas são? A morfologia vai classificar, esse é um verbo, esse é um substantivo, esse é um adjetivo. Como é que essa palavra está estruturada? Como é que essa palavra foi formada? Foi formada pelo processo Y, X ou Z. E assim em diante. Em seguida, quando estiver na sintaxe, claro, estarão a tratar da forma como as palavras se combinam na frase. É aí quando você vai ouvir falar de frase, de oração, de sujeito, predicado. Então, são as funções que as palavras desempenham nas frases. Ou o modo como as palavras se combinam para a formação de uma frase. Portanto, essa estrutura tem dois objetivos. Primeiro, perceber como a gramática está estruturada. E depois, o porquê dessa estruturação. A gramática tem a parte da fonética e fonologia, tem a parte da morfologia, a parte da semântica e a parte da sintaxe. E por que dessa divisão da gramática? Por que a gramática está dividida em partes? Para estudar as diferentes faces que a língua tem. A língua portuguesa é constituída por um conjunto de palavras. Então, essas palavras possuem significados. Então, a gramática, está aqui a gramática da língua portuguesa, vai ter uma parte que é a semântica, que vai se dedicar ao estudo da significação das palavras. A sintaxe vai estudar que lado da língua? O modo como essas palavras se organizam para formar frase. A função de cada palavra na frase. Por isso, você ouve falar de frase, de oração, ouve falar de sujeito, de predicado, elementos essenciais da oração. Então, tudo quanto tem a ver com a estrutura da frase, como as palavras são combinadas na frase, as regras de combinação de uma frase, as funções sintáticas, tudo tem a ver com a sintaxe. Então, temos também aqui a parte da morfologia. Por que essa parte da morfologia na gramática? Porque a língua, sendo um conjunto de palavras, cada uma das palavras é formada. A cada dia que passa, surgem novas palavras. Então, essas palavras obedecem um critério para serem formadas. Um critério natural. Então, como é que essas palavras são formadas? A morfologia estuda como as palavras são formadas. E como é que essas palavras, depois de serem formadas, qual é a estrutura? Quais são os elementos que fazem parte dessas palavras? E qual é o nome que demos a essa palavra? Como é que classificamos essa palavra? A morfologia estuda isso. Quando falas de verbo, de substantivo, de variação, dos adjetivos, todos os temas que têm a ver com a forma das palavras, saiba que estás dentro da morfologia. E temos a fonética e a fonologia, que é a parte da gramática que tem a ver com o estudo dos sons. Portanto, daqui em diante, todo qualquer tema, todo qualquer sumar, todo qualquer assunto, que você receber sobre língua portuguesa, tudo quanto você lê sobre língua portuguesa, então, deves procurar estudar esta estrutura e ter a capacidade de compreender Ah, esse assunto aqui está a tratar da estrutura da palavra, então, em morfologia. Esse sumário aqui está a tratar do lado do som das palavras, então, em fonética e fonologia. Hum, esse sumário está a tratar dos significados, né? Sinônimo, o que são sinônimos, o que são antônimos. Ah, então, está a tratar do lado da semântica. Um, estamos a falar dos elementos que fazem parte da frase, os elementos essenciais da frase, sujeito, predicado, então, estamos a tratar da sintaxe. Então, esta aula tem como objetivo transmitir testabilidade, e este é um passo muito grande na caminhada dos estudos da gramática da língua portuguesa. Quando você estiver aí a dominar a língua portuguesa, claro que você vai se lembrar desta aula. Então, daqui em diante, nós vamos estudar a gramática de forma organizada. Primeiro, vamos tratar da fonética e fonologia, ou seja, primeiro vamos tratar de todos os assuntos que têm a ver com o som da língua, para o seu nível, claro. Depois, nós vamos tratar da morfologia. Em seguida, nós vamos estudar a semântica, todos os assuntos que têm a ver com a significação das palavras. E depois, nós vamos estudar as funções das palavras na frase. Vê como é tão simples. Então, se gostou da nossa aula, deixe a sua reação. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Se achar essa aula útil, partilhe com os demais que te rodeiam, partilhe através dos grupos do WhatsApp, do Telegram e de outras redes sociais. Se tiver alguma dúvida, não hesite, escreva nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Tua Pandula. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto